Eita família, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui o Jesus fala. Era hoje o Motovlog oficial família. Hoje segunda-feira, 7 de fevereiro. Quem mostrou essa imagem maravilhosa aí ó, do meu Deus, né? Gravando meu segundo vídeo do ano. Passando pra agradecer, né? Sobre os comentários do vídeo realizado ontem que eu postei, né? Todos os comentários aí. Um abração aí, HD Motovlog. Obrigado, meu querido. Tamo junto, irmão. Sempre. Um abração aí pra motoca viçosa, né? Pro São Antônio do Canal Estilo, Duas Rodas e Osh 10. Né? Pro Jefferson. Pro Fabiano da MT. Grande Fabiano. Fabiano que ligou pra mim dia 1º de janeiro pra eu chamar de vida. Rapaz, ô moído, hein Fabiano? Acabado 10. Ô, homem, é joia demais, camarada. Grande Fabiano. E é o homem do microfone da GoPro. Vamos ver quem tiver interessado aí, viu? Propaganda aí. Não é isso? É. Também aproveitar aqui pra deixar um abraço também aí, né? Pra um inscrito nosso aí, né? Pra Eliane. Eliane, vida no interior, né? Que eu acho que ela veio através do canal de Osh. Eu também sou inscrito no canal dela. Tô em dívida, viu? Eliane aí. Deixar um abraço só também pra Lela e Paula na Europa, né? Seu Manu, né? José Manu, um abraço, meu querido. Obrigado pelo comentário. Fui, tamo junto. Me preparando pra ir pra Santa Rita de Castro. Viu em Santa Cruz? Tô sabendo que vai aí uma turminha de moto, viu? Me aguarde. Né, Gade? Vamos lá. Vamos perto do Baixavé pra ir todo mundo. Aproveitar também pra deixar um abraço aí pra um casal amigo meu aí, né? A Ju, né? A Ju e o Vladimir, né? E o Eliane e o Vladimir. Também são inscritos no canal. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela amizade de vocês, né? Só agradecer. De verdade. Obrigadão por tudo. Melhoras pra você, Vladimir. Ele que tá tratando de um problema de saúde que teve aí. Mas que já tá dando certo graças a Deus, já tá em recuperação, já. Deus abençoe sua vida grandemente. Eu sou o seu familiar, meu querido. Valeu. E é isso aí, família. Vim aqui só pra mandar um salve. Dessa vista bacana aí. É que muito massa aqui, cara. Mas, irmão... Ai, Jesus. Que vista, viu? Vou ligar aqui, ó. A bichinha, né? Dar descendo aqui devagarinho. Vim aqui resolver umas coisas. Pegar umas coisas mesmo que tava aqui. Agora vou dar descendo. Valeu. Vem junto comigo aí, hein? O achou, vou dar uma descida ali até a praia. Dá uma olhada lá. Só pra gravar mais algumas imagens lá. E depois já descendo pra... Mostraram a R.N. Eita! Meu mundo não gira. Ele capota, viu? Rapaz! Esse Araújo vai danar. Isso aí, Jão, é o Araújo. Também deixar um abraço pro amigo Gilbonildo, né? E sua esposa. É. E também... Sempre aí me dá atenção, né? Sempre me convida pra ir na casa deles. Ele, Dom Isaura. Valeu. Um abração. Obrigado pela amizade, pelo carinho. Tem meu respeito sempre, meu querido. É, só contar com o Araújo. Não posso oferecer muita coisa, não. Mas... A minha amizade é sincera. Isso aí eu garanto. Olha só. Estamos trabalhando aqui, pessoal. Que massa. Estamos rejeitando aqui. Acho bom calçar. Se calçar, vai ficar top de luxo, viu? Estamos batendo ali tudo. Eita! Chega mais perto do mar aqui pra mostrar pra vocês. E aí? Chega, não? Isso aí. Vim aqui só pra isso mesmo. Agora dá. Rapaz, o que será que eu posso sair? Tá subindo aqui devagarinho. E só mostrar essa imagem bacana aí. Que aqui é bonito, cara. De verdade, viu? Ai. Ó, ó. Não derrupe, não. E mais uma vez, né? Dando recomeço. Não do zero. Porque quando a gente recomeça a vida, nunca é do zero, né? Sempre a gente recomeça com experiências. Passadas, mas experiências. Então a gente nunca começa do zero. A gente já começa sabendo como é que é. E é isso aí. Saindo agora de Itibal. Praia. Aqui no Rio Grande do Norte. E fiz esse vídeo mais pra agradecer mesmo. Mostrar um pouco aí da praia. Como dizem, HD, às vezes é bom nos abafados pra não guardar mágoas. Eu nunca tive mágoas de ninguém. De nenhum de vocês. Mas eu falei porque realmente fazia tempo. Eu acho que era pra ter falado desde lá atrás. Feito um vídeo referente. Eu sempre tive vontade de fazer. Mas aí eu optei por não. Tudo no momento certo. Deixei as coisas primeiro acontecerem. Que eu acreditava que acontecessem. E aconteceu do jeito... Não do jeito que eu planejei. Sim, conforme a vontade do Senhor, meu Deus. E aí deu certo. Foi tudo bacana aí. Mas obrigadão a todos. De verdade. Muito feliz com a interação da turma. Com todos os inscritos que aqui estão. São 730, né? 732 inscritos. Como eu falei no vídeo anterior. Eu não esperava estar com essa quantidade de inscritos. Até porque o canal estava parado. Eu não estava gravando nada. Nada mesmo. Aqui é que lá eu botava um... Tentei botar um short, short, né? Mas não deu muito certo. Eu não sabia como fazer. Depois eu perturbei a vida de HD. E... E HD me ensinou como é que faz aí. Aí eu tentei colocar. Ele falou que é errado. Depois, aí quando a gente vai tentando, vai aprendendo a dar certo, né? Terminou dando certo. E é isso aí. Me organizando aí pra fazer uma viagem. Né? Eu vou dançar aí pra avisar o cara que a porta tá aberta, né? Sei que a possibilidade dela abrir ele em movimento é mínima, né? Mas... Vai saber que ele é na hora que passa um colega de moto, né? Acaba lá. Na porta dele. Ô, queda, hein? Ah, meu pai do céu. Melhor não pensar nisso. Sim. Como eu tava dizendo, me programando pra fazer uma viagem, né? Não agora. Né? Porque eu tenho um contrato de oito meses aqui em Mossoró. Não é um contrato de trabalho, sim um curso, né? Um curso, né? Profissionalizando que eu comprei. Tô nesse curso. E... Meio que me prendeu nisso aí. Né? Pensei até em cancelar o curso pra fazer a viagem. Dar uma volta. Matar um pouco da saudade das estradas. Mas é melhor, né? Melhor ser capaz, né? Concluir o curso. Se preparar. Melhor financeiramente. Pra fazer a viagem que eu quero fazer. E é isso aí. Desde já. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, carinho, todo mundo. E tamo junto, família, viu? Tamo junto. Era o senhor por aí gravando aqui e lá. Tinha parado de gravar, sim. A verdade mesmo que eu tinha parado de gravar foi que... A gente fica triste, né? Com as coisas que acontecem. E aí, com as coisas que aconteceram no ano passado. Vividas amizades. E é o fundamento do meu vídeo, do meu canal. A criação dele. Foi através de pessoas que eu gosto, né? Foi inspirada neles, né? A orientação deles. Me aconselharam e tal. Enfim. E quando as coisas deram pra trás, infelizmente... Quando todo mundo se afasteu, eu vim bater a tristeza. Não tinha mais vontade de gravar vídeo. Isso aí é fato, né? Isso aí. Não tinha nem como começar um conteúdo. Mas, graças a Deus, já foi tudo resolvido. Sem mágoas. Sem raiva de ninguém. Como nunca tive em momento nenhum. Tristeza. Já fui jogado por aí há algum tempo. Feliz. E seguindo a vida. Dando rumo aqui devagarinho. Vendo o que dá, né? E é isso aí. Valeu. Hashtag Araújo. E fui, família. Eita, mudão. Que não gira. Ele capota, papai. Chama. Caba não, mudão. Eita, mudou. Não, não. Eita, mudou. Obrigado por assistir.